Não vai com o Cido, Vitor Bóris e Vinícius, podia faltar essa daqui não Eu quero ver quem sabe cantar assim Te dei o meu amor, você não quis cuidar Eu senti o sabor da lágrima rolar Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer Vem, 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 vem Ao encontrar você, eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim E agora que eu tô bem Só quem já tomou chifre vai cantar, fechou? Vem, vem Então valeu Pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Tô bem melhor Melhor alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais te encontrar Vem, 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 vem Essa é pra relembrar os olhos simples Comecei a tomar cachaça com essa música Vem, 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 vem Chega mais perto Vai, quero te encontrar Quero saber como você está Chega mais perto Vai, quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem ter que te deixar E fugir na hora é nada Entenda a melhor saída Quer te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance Compra um livro Se quer felicidade Vem viver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance Compra um livro Se quer felicidade Vem viver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tem essa daqui também, quer ver? Vamos ver quem vai lembrar dessa daqui Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo os meus instintos Medo de sofrer E se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente, apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não E só me solta a voz Vem, 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 vem Meu coração apaixonado Atormentado em dores Procura entre os outros O inventor dos amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau E essa daqui, ó Chama, vai Quem sabe assim, vai Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Quem souber solta a voz, vem, vem, vem Só sei que esse romance O efeito do seu beijo me deixou assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cure ou me ajude a esquecer A esquecer Preciso de um antídoto que clave esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Baguncinha, vitro, voz de menino São os efeitos Quem gostou faz barulho aí São os efeitos dessa baguncinha Chama, pra mim Ai! Tchau 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 Tchau